Oi gente, tudo bem? E aqui estou eu com a caixinha da Glamboxy de outubro, que é a edição Glamboxy Clean Beauty, né? E mais uma vez eu achei a caixinha linda. Essa edição aqui de outubro, eu achei o design dela muito bonito, olha só como ela é. E pra quem não sabe, né, o termo Clean Beauty, ele tá sendo falado muito, assim, ultimamente na indústria cosmética. E ele se refere, né, o termo em si, de beleza limpa, se refere a produtos que são livres, né, de ingredientes tóxicos pra nossa saúde. No caso dessa caixinha aqui da Clean Beauty, da Glamboxy, ela veio com a proposta, né, de favorecer, né, a beleza natural das pessoas, né? Seria uma forma de você demonstrar a sua beleza natural, né, e não ter medo de mostrar as suas imperfeições, né, a sua pele, porque cada um tem uma beleza muito singular, né? Essa coisa de você deixar florar a sua beleza natural. E vocês vão até ver, né, que tem bastante a ver, assim, com os produtos que vieram nessa edição. Lembrando que eu tenho um cupom de desconto pra você que quer assinar a Glamboxy por um menor preço, tá? É só usar o cupom de desconto DAIGLAM, que eu vou deixar aqui na tela. Na assinatura mensal, com o cupom, você ganha R$20,00 de desconto. Na assinatura semestral, você ganha R$30,00 de desconto. E na assinatura anual, você ganha R$80,00 de desconto e mais um brinde. Que, no caso, o brinde dessa semana é um gelzinho bem bacana aí pra ajudar a clarear as olheiras. Lembrando que esse brinde, ele muda bem rapidinho, tá? E vocês conseguem ver na hora da assinatura, tá? Quando vocês inserem o cupom. E você pode tanto usar lá diretamente no site da Glamboxy, tá? Escolhendo o seu tipo de assinatura, usar o cupomzinho DAIGLAM. Ou clicar no link que tá aqui no box de descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Que você vai ser redirecionada lá pro site da Glamboxy. E eles dizem lá qual é o seu brindezinho. E você escolhe o seu tipo de assinatura, tá? E não pode esquecer de inserir o cupom DAIGLAM. Senão você não vai ganhar o seu desconto. Mas sobre os produtinhos que vieram esse mês na caixinha da Glamboxy, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Um pouquinho do que veio. Olha só. Eu particularmente gostei bastante dos produtinhos que vieram pra mim nessa edição. Porque eles não só têm a ver com o tema, né? Desse mês, mas também são produtos que eu vou usar, né? E isso é o mais importante, né? E o primeiro item que eu recebi foi esse sabonete líquido cremoso aqui da Flora Bee, né? Que é o Sweet Seduction. Eu já recebi um outro sabonete da marca que era super cheiroso também. Dessa vez veio esse aqui. Que ele é meio floral frutado doce. E ele tem um cheirinho assim bem doce, sabe? Que é uma mistura de fresia com ameixa e camomila. Então uma mistura bem interessante, assim. Só vocês sentirem, gente. Pra saber que eu gostei bastante. Nada como poder tomar um banho assim com um sabonete líquido bem cheiroso, né? Do jeitinho que a gente gosta. E esse sabonete aqui no site da marca, tá? A embalagem de 200ml, ela tá à venda por R$32,40. E eu recebi também um shampoo da Klyer, né? Anticaspa, que é um lançamento da marca. E o que eu achei interessante é que ele não é apenas um shampoo da Klyer Anticaspa que a gente já conhece, né? Ele é um shampoo antibacteriano, né? Que remove até 99% das bactérias do couro cabeludo. Esse shampoo tem um ativo na fórmula chamado Piritionato de Zinco, né? Que ele ajuda a remover as impurezas e as bactérias que foram acumuladas ali no couro cabeludo ao longo do dia, né? E ele tem também vitamina B3, que ajuda a hidratar não só os fios, mas também o couro cabeludo. Além de ajudar também a restaurar essa barreira natural do nosso couro cabeludo que ajuda a deixar o cabelo bem mais saudável, né? Os fios bem mais saudáveis. Ele é um shampoo de uso diário, mas se você não tiver o cabelo assim tão oleoso ou não sofrer tanto de caspa, né? É interessante você intercalar com outro shampoo seu, que pode ser um shampoo hidratante, né? Porque ele ajuda a deixar o couro cabeludo mais saudável. E vocês sabem que isso é muito importante pro crescimento, né? Principalmente pro crescimento de novos fios. Então eu gostei que pra mim ele é um produto interessante, assim, pra eu inserir na minha rotina de cuidado com os fios, né? E essa embalagem aqui de 200ml, ela custa R$14,90. E eu recebi também esse produtinho super legal aqui, que é o Detox Water, da Barbos Beauty, né? Que ele é uma espécie de alumicelar com carbão ativo na fórmula, né? Que tem efeito antipoluição e também de controle da oleosidade. Então é um produto que não só limpa e desobstrui os coros, né? Mas ele também tonifica e controla a oleosidade, né? Deixando a pele matificada. Ele é um produto voltado pra todos os tipos de pele, tá? Inclusive as peles mais sensíveis. Mas pra quem tem a pele oleosa como eu, deve se beneficiar ainda mais desse produtinho aqui pela ação matificante e ação purificante que ele tem também. Eu quando fui procurar o preço desse produto lá no site da marca, gente, eu fiquei chocada porque esse vidrinho, essa embalagem aqui de 120ml custa R$138,00. E eu também recebi outro produto facial, tá? Que é esse demaquilante bifásico da marca Parisa, da linha Denise Bortoletto Make. Que é um demaquilante voltado pra todos os tipos de pele, mas ele ajuda a tirar principalmente a maquiagem à prova d'água. Então eu gosto de usar quando eu uso assim uma máscara de cílios, né? Que é mais difícilzinha de tirar, né? Eu gosto de usar o demaquilante bifásico pra tirar ela por completo, né? Esse demaquilante aqui, ele tem Panthenol na fórmula. Então isso é bom que ele ajuda a dar uma leve hidratada, né? E manter a saúde dos cílios também. E essa embalagem aqui de 130ml, tá? Eu vi que ela tá custando R$39,00. E eu recebi também, gente, um produtinho que eu amei aqui, que é da L'Occitane Brasil. Que é um creme pras mãos, né? O creme Brasil. Ele tem uma fragrância floral verde, que é muito interessante porque ele conta com notas cítricas e um fundinho amadeirado, gente. Que é maravilhoso, viu? Eu gostei muito dessa fragrância aqui. Eu já gostava muito de usar creme pras mãos, assim, durante o dia. Principalmente esses perfumadinhos aqui. E em tempos de pandemia, né? Que a gente lava muito as mãos e usa com frequência o álcool gel. Faz mais sentido ainda você ter um desse aqui na sua necessaire ou na sua bolsa, né? E essa embalagem aqui de 30ml, eu vi que ela custa lá no site da L'Occitane, tá? R$29,00. E esse mês eu recebi também um produtinho extra, que seria uma espécie de brinde dessa edição. Que são os tabletes de fruta, né? Os snacks de frutas da Dr. Oscar. Veio até um folhetinho aqui explicando, né? Sobre os snacks que eles têm, os frucubitos. E também os tabletes de frutas. Eles são fonte de fibras, poucas calorias, né? São feitos com fruta de verdade, sem adição de açúcar, sem glúten vegano. Ou seja, são super saudáveis, gente. É o tipo de produtinho que eu gosto de experimentar. Eu já até vi eles à venda no mercado, mas eu ainda não tinha experimentado. E esse tablet que eu recebi aqui pra experimentar. O tablete de manga, maracujá, damasco e chia, gente. Ele tem 3 unidades. É que ele tá fechadinho, mas são 3 barrinhas assim, ó. Meio quadradinhas aqui, entendeu? Vem 3 unidades dentro dessa embalagem aqui. Então, sumando todos os produtinhos que vieram na minha caixinha, que são esses aqui, tá? Sem contar com um brindezinho dessa edição. Deu um total de 253 reais. Então, pra você que também tem vontade de assinar a Glambox e receber uma caixinha como essa aqui, recheada de produtinhos de beleza em casa. Eu vou deixar o cuponzinho aqui na tela, tá? Que é o cupom de desconto da EGlam. É só você usar lá no site no momento da assinatura. Ou clica no link que tá aqui embaixo do vídeo, tá? Que você vai ser redirecionado direto pro site. E aí é só usar o cupom lá na área da assinatura. Então é isso, meninas. Se vocês curtiram esse vídeo, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui também, tá? No canal pra não perder os próximos vídeos. E me acompanhem também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. Que é o roubadainicalmão. Que eu tô sempre contando novidade por lá. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.